Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, que Deus abençoe a todos vocês e que Deus abençoe a todos os familiares de vocês também. E que Deus abençoe mais uma receitinha minha de hoje. Muito obrigada a todos que estão se inscrevendo no canal, estão deixando mensagem de carinho. Muito obrigada a todos que estão fazendo minha receitinha e estão gostando e está dando certo. Principalmente a do caldo de cabeça de peixe, que tem muitas pessoas fazendo e gostando. Muito obrigada a todos pelo carinho e atenção. Hoje eu vou fazer uma receita que pra mim é maravilhosa, pra facilitar a vida de nós, mulheres, de homens, que tem muitos homens que moram sozinhos e fazem a própria comidinha deles, né? Então essa receita é pra vocês que moram sozinhos, pra vocês, mulherada, minhas amigas, que pra facilitar a vida de vocês. É um molho de tomate à calabresa. Molho pra ficar prontinho pra vocês congelar e depois estar fazendo. Pra colocar por cima de panqueca, por cima de bife, a parmegiana, pra tá fazendo macarrão, pra tá fazendo várias coisas com molhinho. Então eu vou começar aqui a receitinha. Vou ligar o fogo, tá? E vou colocar aqui, ó, banho de porco, tá? Banho de porco, que é mais saudável do que óleo. Vou colocar aqui, ó, uma colher de banho de porco, para começar a receita. E aqui eu tenho, ó, uma linguiça calabresa grande, uma e meia picada, uma cebola grande picada, folha de pimenta, tá? Que isso aqui é uma maravilha pra saúde, isso aqui cura até febre, tá, gente? É muito bom pra saúde. Folha de pimenta, salsinha, cebolinha, talo de cebolinha picado, ó, de cebolinha. Três tomates, bem picadinho. Um pimentão inteiro picado. Bastante alho, fica uma delícia esse molho hoje. E aqui eu tenho meu tempero completo, tempero que eu faço as misturas, que já contém um pouco de sal. Aqui é o tempero gaúcho, orégano e aqui colorão. Para ficar, ó, efeito. Esse molho é uma maravilha. Aí vocês querem fazer o inoque, umas coisinhas assim, o molhinho já tá lá pronto. E eu guardo esses potinhos de manteiga, ó, para estar guardando esse meu molhinho congelado. E esses potinhos também, ó, que vem assim de... esse redom também eu guardo pra isso, ó. Que a gente aja pote pra gente tá guardando as coisas, né? Porque aqui eu tenho mania de fazer as coisas e tá guardando. Aí agora eu vou colocar aqui o alho pra dar uma dourada. Deixar o alho dar uma dourada. Nhoque é uma coisa maravilhosa, né, gente? Aí, então, esse molho assim, o molho pronto, facilita muito a vida da gente. A gente quer fazer uma coisa final de semana, o molhinho tá ali prontinho. É uma maravilha. Eu gosto muito de fazer essas coisas e deixar pronto. Pra macarrão, depois pra fazer um cachorquente. Aí acrescenta mais um pouco de... de salsicha. Aí faz. Aí é só comprar o pãozinho ou fazer um pãozinho caseiro. Aí agora eu vou colocar aqui a linguiça, ó. Para dourar aqui um pouco junto com o alho. Que o alho vai continuar dourando e vai ter um sabor maravilhoso. Eita, cheirinho bom. Cheiro de alho dourado, né? É muito bom. Gente, esse molho também tá gostoso. Sabe fazer o quê? Fazer uma carne assada. Depois jogar um pouco desse molho pro filho. Colocar queijo. E um pouco de orégano. E colocar no fogo. Fica a carne assada, fica um luxo. Aí depois faz um enote e coloca do lado. Um pouco marronzinho, um salado, ó. Rapidinho. Agora eu vou colocar aqui a cebola. Ó. Uma cebola bem grande. Que é pra ficar bastante... Nome. A cebola também é um... Um excelente... Pra saúde, isso daqui é uma maravilha. Vai ficando um cheirinho maravilhoso. A cebola é bom pra tudo e ter índio. Pra abaixar o colesterol alto. É bom para a pressão alta também. Enxada a cebola. Eu tô muito chá de cebola com... Com folha de louro. Aí na hora de... Usar a folha de pimenta, depois dela lavadinha, eu só faço assim. Então eu vou colocar aqui junto, tá? Cebola. Então, aí espero que vocês guardem a dica. Se vocês gostam das dicas que eu tô dando. Porque é muito boa. Essas dicas. Eu vou fazer aqui esse molho. Aí depois vou tá preparando o macarrão que é muito. Entendeu? Que aí já fica aquele molho já pra me... Depois tá aguardando. Que aí durante a semana. Às vezes a gente não tem tempo. Porque durante a semana tem roupa pra lavar a casa, pra cuidar. Aí tá o molho pronto aí. Eu vou fazer outras coisas. O macarrão é uma coisa que você faz rapidinho, né? Então, tem o molho pronto. Panqueca também. Eu não acho uma coisa difícil de fazer. Aí dá pra tá usando o molhinho. Agora eu vou colocar aqui o tomate e o pimentão. Gente, tá ficando lindo. Se vocês quiserem estar colocando também o caldinho de quinoa de picanha, que dá um sabor muito gostoso, vocês podem estar colocando, tá? Mas tem gente que não gosta, porque o caldinho de quinoa não faz muito bem pra saúde, tá? Agora, o tomate já, ó, se desmanchou um pouquinho. Aí agora eu vou colocar aqui, ó, o coloral e os temperinhos que eu falei todos eles e um cubinho de caldo de picanha. Porque eu gosto muito do sabor que dá esse caldo de quinoa. As folhinhas de pimenta e, ó, os talos de cebolinha. Pra o molho ficar bem saboroso. Aqui em casa o pessoal ama esses molhos que eu faço. E vocês podem estar cozinhando um legume, ó, um chuchu. Aí depois tá jogando por cima do chuchu. Aí coloca o queijinho, coloca no forno. Dá pra fazer vários pratos com molho pronto. A batata gratinada. Agora eu vou usar um chá cheio desse molho aqui, ó, 340 gramas. Lava sempre as embalagens, tá? Todinha que vocês trouxeram do mercado e na hora que for usar em casa também, tá? Agora eu só vou colocar a água quente aqui, esperando a água ali esquentar e ligar a pressão. Pra ele ficar bem incorporado, que aí penetra bem o sabor da linguiça calabresa no molho, ó. Fica uma delícia. Olha, meus amores, bem de pertinho, olha que coisa linda, gente. O cheiro aqui já tá um cheiro maravilhoso. Ai, que cheiro bom. Agora eu vou colocar água, ó, bastante água, tá? E agora eu vou tampar a panela de pressão. Tira sempre assim, pra ficar nas beiradinhas assim. Pra na hora não ficar isso aqui agarrado. Isso aqui é o colorau. Tá bom? Bem explicadinho. Qualquer coisa você deixa lá as perguntas, tá? Que eu, quando eu posso responder, eu respondo. Agora, depois, quando eu levantar a fervura, eu vou deixar por uns seis minutinhos. E ficou prontinho, meus amores. Deixei por seis minutinhos depois que pegou a pressão. O cheirinho fica maravilhoso. Pena que vocês não podem sentir o cheirinho. Porque a linguiça calabresa solta aquele gostinho aí. Fica tudo assim, com sabor, dá aquele sabor bem especial no molho. Por isso que é bom fazer na panela de pressão. Porque aí fica bem o molho com um gostinho bem penetrado. Maravilhoso. E olha bem de pertinho como ficou lindo esse molho, ó. Tá bom? Esse foi mais um vídeo, tá, meus amores? Espero que vocês gostem dessa dica. Pra facilitar a vida de vocês, tá? Se vocês tiver um espacinho no congelador, no freeze, aí pode estar fazendo. E colocando nos potinhos e congelando, tá? Pra você estar fazendo várias receitinhas com o molho já prontinho. Que pode ficar congelado, tá? Ele congelado no freeze bem potente. Pode ficar até seis meses congelado. Que não tem problema nenhum, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Que Deus abençoe a todos vocês mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada pelo carinho e atenção. E beijo no coração e até a próxima. Kiss, kiss. Bye, bye. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.